Batata Batata Essa é a dança do macaco brincalhão Que bonitinho, Batata Bula de garigado Que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça Bate o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça Bate o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão 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 Batata Batata Olha esse macaco que engraçado Ele é muito legal, Batatinho Bula de garigalho Que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macaco Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça Bate o pé no chão Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Batata Essa é a dança do macaco brincalhão Que bonitinho, Batata Bula de garigalho Que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão A deça do macaco inclusive Veja a dança do macaco Coça a cabeça Eùng Obrigado.